Vai valer agora, hein? Aham! Tá animada pra suruba, hein? Tá animada pra suruba. Essa veio pra ficar aí. Essa veio pra ficar parada. Fazer acontecer. Estrela do Mar. Ai, gostoso, delícia! Gosta sim, né, vagabundo? Oi! Putona, bandida... Peraí, gente! Que isso! Falta até a galera da minha mulher, pô! Puta a cara! Isso, tem que ser... Nossa, cara, é demais! Vai pra Tulum da próxima. Que? Tulum. Isso, Fifi! Caralho! Ah, vocês querem conversar sobre o que aí? Sobre búzios? Ah, búzios? Pô, vou pra maricais no final de semana, né? Cabo frio, irmão! É muito bom! Cabo frio! Cabo frio! Peraí, gente! Olha só! Não precisa disso não, tá? Ele tá me faltando! Desculpa, eu não contei com isso. Deixa eu te tentar aqui. Puta que pariu! Ação! Fala alguma coisa, Bela. Peraí, por favor. Vamos passar uma vez. Fez bem. Não precisa montar aí com a Beth? Colocar! Eu não tô legal, eu não tô achando legal. Peraí, vamos destrocar isso aqui. Peraí, vamos destrocar isso aqui! Peraí, que que é isso? Como é que isso chegou nesse lugar? Ai, deve até fazer bem. Ação! Cachorro! Que que é isso? Como é que isso chegou nesse lugar? Meu Deus do céu! Não tô, que é geleia! É geleia! Tô aqui, né? Canadé? Aham. Imagina, corta, eu tô chorando. Obrigada! Você é de cachorro só. Eita caralho, me dá essa geleia, vem! Vambora! Não! Não! Não!